Música O curso desta semana é sobre infraestrutura, logística e transporte. Quem apresenta as aulas é o advogado, doutorando em Direito e professor de Direito Ambiental, Minerário e da Infraestrutura, Bruno Feigelson. Ele aborda temas como implantação de projetos, legislação, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Música Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do Direito da Infraestrutura. Na primeira aula tratamos das macroconcepções da infraestrutura, correlacionando os aspectos econômicos e sociais ao direito da infraestrutura. Na segunda aula tratamos da implantação de projetos, focando nos primeiros dois desafios, o desafio de ordem fundiária e o desafio de ordem de financiamento. Nessa terceira aula vamos tratar de mais dois desafios, sendo o primeiro deles de natureza ambiental e o segundo de natureza dos contratos de engenharia. A questão ambiental é certamente um dos maiores desafios no âmbito dos projetos de infraestrutura, notadamente quando estamos diante da implantação de novos projetos. Se compararmos os projetos hoje existentes com os projetos de outras décadas, certamente observaremos que os cuidados ambientais mudaram. E isso ocorreu diante de uma mudança cultural humana. E isso significa que em milhares de anos da história humana, pouco se preocupou com a questão ambiental, ou praticamente não se preocupou. Essa preocupação nasce e surge na década de 60 e 70 em decorrência de um aspecto fático natural. Até então o meio ambiente provia todas as condições necessárias à vida humana e não dava nenhum sinal de que isso acabaria em algum determinado momento. Foi só na década de 60 que os primeiros estudos começaram a surgir no mundo e no âmbito acadêmico começou a se perceber que algo não estava indo muito bem. Para entender essa questão é preciso retomar a Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial o ser humano passou a ter um tipo de atividade na Terra que ele não exercia até então. A Revolução Industrial permitiu que a atividade de consumo humano se expandisse de maneira muito crescente. Então se você observa os gráficos de consumo de diversos aspectos da vida humana, você observa que a partir da Revolução Industrial você tem um gráfico crescente e isso sem dúvida gera impactos ao meio ambiente. Então a gente observa que a Revolução Industrial demorou alguns séculos para que na década de 60 do século XX isso fosse passado ao início da percepção de que havia algo errado. E a partir daí começou a ter estudos acadêmicos e isso foi ganhando os debates e as discussões em nível global. Mas só foi em 1972 com a Convenção de Estocolmo que se começou a efetivamente pautar a questão ambiental dentro das discussões internacionais. Então até 1972 no âmbito internacional, inclusive no âmbito de várias nações, não existia discussão em relação à questão ambiental. E o que a gente observa? Na década de 70 o Brasil estava vivendo o pleno milagre econômico. Então o Brasil estava num momento econômico muito favorável e por conta disso o Brasil se colocou contrário à questão ambiental. No início dessas discussões, na década de 70, o Brasil se colocava nas conferências internacionais entendendo que essa preocupação ambiental nada mais era do que uma forma dos países desenvolvidos que já tinham alcançado aquela cadeia de desenvolvimento de alguma forma restringirem o crescimento brasileiro. Então isso se mostra até do ponto de vista legal. Se você for observar, a primeira norma brasileira a tratar da questão ambiental é a Lei 6.938, que é de 1981. Então se a gente está dizendo que a Confederação de Estocolmo foi em 1972 e que a discussão já era crescente no mundo desde a década de 60, a gente observa um lapso de pelo menos 20 anos de atraso da legislação brasileira incorporar uma preocupação ambiental. Então a Lei 6.938 é a primeira norma a tratar da questão ambiental de forma sistêmica. É a primeira norma que passa a estabelecer algum tipo de política e preocupação ambiental. E isso, sem dúvida alguma, iria alterar todas as condições econômicas dentre as quais as questões de infraestrutura. Então todos os projetos que surgiram no Brasil e conforme a gente expôs, se a gente for observar os principais aeroportos hoje existentes no Brasil, os principais portos, as rodovias e ferrovias, a gente vai observar que uma série desses modais logísticos foram implantados antes da década de 80, antes da década de 90. Então isso fez com que a questão ambiental praticamente não existisse dentro desses projetos. Então esse é um cenário que se alterou e hoje, quando a gente está falando em pleno século XXI, essa questão que nasceu lá na década de 80 cresceu muito mais dentro do Brasil. Então, depois da Lei nº 6.938, você tem a Lei das Ações Civis Públicas, que vem no ano de 1985, essa é uma lei de fundamental importância para quem atua no âmbito da implantação de projetos de infraestrutura, porque é muito recorrente você ver a participação do Ministério Público no âmbito do questionamento de licenças ou de alguma prática de alguma determinada obra, sempre utilizando a ação civil pública. Então a ação civil pública é o grande instrumento hoje do Ministério Público para, de alguma forma, levantar essas questões junto ao judiciário. Independente disso, em 1988 você teve a Constituição Brasileira e aí sim o artigo 225 trouxe um caráter constitucional para a questão ambiental. Então a questão ambiental hoje no Brasil e no mundo de maneira geral é compreendida como um direito fundamental. Dentro daquela divisão clássica de direitos fundamentais, o direito ambiental seria um direito de terceira dimensão ou de terceira geração, ou seja, um direito difuso, um direito coletivo e um direito que deve, de alguma forma, ser assegurado pelo Estado. Então hoje o artigo 225 tutela isso e uma das formas de se tutelar, um dos princípios que norteia o direito ambiental é justamente a prevenção, a precaução. Então quando a gente está falando de direito ambiental, de proteção ambiental, não há que se esquecer da precaução. Então como o direito ambiental é tão relevante e os impactos ambientais são de longo prazo e são de difícil percepção, é natural que antes que ocorra o dano você tenha que se precaver. Então essa precaução, essa vontade de não permitir que o dano efetivamente ocorra é uma das justificativas dos licenciamentos ambientais. Licenciamentos ambientais, então, nada mais é do que uma ferramenta, um instrumento do direito ambiental, da política ambiental para, de alguma forma, inviabilizar o dano ambiental. É óbvio que toda conduta humana, por menor que ela seja, tem algum tipo de impacto ambiental. Então se um determinado indivíduo pega um automóvel e vai para um determinado local ou consome um produto, certamente aquele ato tem algum impacto ambiental. A conduta humana, por natureza, é impactante ao meio ambiente. No entanto, qual é a lógica que norteia o licenciamento ambiental? Se a gente está diante de algum projeto que tem um impacto ambiental muito relevante, ou seja, esse impacto é muito grande, ele deve ser estudado e deve ser refletido antes que aquele projeto decorra. Então se a gente está diante de uma conduta de baixo impacto, naturalmente ela ocorre sem esse estudo. Agora, se a gente está diante de um projeto de infraestrutura, de um determinado porto, de um aeroporto, de uma ferrovia, é natural que você tenha que fazer todo um estudo do impacto que aquele projeto vai gerar e assim você vai entrar dentro de um processo de licenciamento ambiental. Resumidamente, como é que funciona um licenciamento ambiental? Em regra, o licenciamento ambiental, ele subdivide em três licenças. A licença prévia, LP, licença de instalação, LI, e LO, licença de operação. Então são três etapas de um mesmo processo. É importante lembrar que apesar de você chamar de três licenças distintas, você está diante unicamente de um licenciamento. Então ele tem que ser encarado como uno. Apesar de você ter três marcos distintos e bem caracterizados, na medida em que você inicia um processo ambiental e ele de alguma forma é autorizado, então no momento que você recebe uma LP, uma licença prévia, de alguma forma você já tem uma confiança legítima, você já tem uma justificativa, uma justa razão para supor que se você conseguir concretizar tudo aquilo que o órgão ambiental está te pedindo, você vai seguir para as fases subsequentes e efetivamente chegar até a sua licença de operação. Então a licença prévia, que é a primeira licença a ser obtida, ela é de uma importância relativa muito grande, porque é a partir dela que você vai nortear todo o licenciamento, e mais que isso, se ela for otorgada, é sinal que aquele projeto, pelo menos em tese, tem a capacidade de existir. É comum também projetos que não recebam a licença prévia, então são projetos que a partir de uma análise técnica do órgão ambiental se compreende que ele é inviável do ponto de vista ambiental, então não quer dizer que ele só tem um impacto ambiental, que aquele impacto ambiental não pode ser suportado e que por conta disso ele deve ser efetivamente inviabilizado. Então como é que o empreendedor, e essa é uma discussão que a gente vai trazer já para o âmbito da infraestrutura, deve compreender. Primeiro, a primeira etapa é que se elabore um EIA-RIMA. O que é o EIA-RIMA? Um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental. São dois estudos, um mais resumido e um mais extenso, em que você analisa a relação entre o seu impacto ambiental, entre o seu projeto que vai ser viabilizado, e efetivamente os impactos ambientais e sociais. Conforme expusemos na aula anterior, hoje os licenciamentos ambientais no Brasil são licenciamentos socioambientais. O que isso significa? Isso significa que os projetos e os licenciamentos ambientais não estão só preocupados com as questões meramente ambientais e principalmente aquelas questões ambientais do conceito mais estrito de meio ambiente, que seria um conceito de flora e fauna. Pelo contrário, o conceito hoje de meio ambiente é um conceito muito mais amplo. Então ele abarca não só a questão da flora e da fauna, como também as questões de natureza cultural, as questões de natureza artificial. Então o conceito de meio ambiente, desde aquele momento de 1972, quando ele começou a ganhar as questões internacionais, na década de 60, 70, quando começou a se discutir efetivamente essa questão ambiental, ele ganhou uma ampliação muito maior. Então hoje, quando a gente está diante de falar de meio ambiente, a gente não está falando só da flora e da fauna, a gente está falando de muitos outros elementos que compõem a compreensão do que seria o meio ambiente. Então hoje os licenciamentos no Brasil são licenciamentos socioambientais. Isso significa dizer que são processos que se preocupam não só com as questões limitadas a essa primeira concepção de meio ambiente, mas sim com uma concepção mais moderna e mais holística do que seria o meio ambiente. Então, na medida em que você estabelece esse EIA-RIMA, você analisa, e isso é muito interessante notar. Se você for pegar os primeiros EIA-RIMAs e comparar com o de hoje, você vê um nível de complexidade muito maior. Na medida em que a preocupação ambiental se ampliou, e a gente vai analisar, por exemplo, a questão do patrimônio cultural, então a questão dos sítios espeleológicos, as cavidades, os próprios sítios históricos, isso era um aspecto que era um nível de preocupação muito menor nos empreendimentos algumas décadas atrás. Hoje passam a ter uma relevância muito maior. Então os EIAs e os RIMAS passam a ter uma complexidade muito mais ampla. Então o próprio nível de estudiosos que elabora esse estudo acaba sendo ampliado. Então esses estudos são, por natureza, estudos multidisciplinares. Então envolve biólogos, historiadores, então assim, você vai ampliando, na medida, o próprio antropólogo, que era uma figura muito pouco utilizada nos estudos, passa a ter uma relevância maior por conta dessa questão histórica. Então você vai trazendo, dependendo do tipo de empreendimento que você estiver impactando, você vai trazer um nível de especialidade para o teu projeto, para que ao final você crie esse EIA-RIMA. Então para que você crie esses dois estudos que de alguma forma vão determinar e vão demonstrar ao órgão ambiental quais são os impactos que você imagina que vai ocorrer daquele determinado projeto. Obviamente, esses estudos, eles são dinâmicos. Então você tenta, de alguma forma, trazer o melhor retrato daquele momento. Então isso não quer dizer que o EIA ou o RIMA, eles vão ser fechados. Muito pelo contrário. Pode ser que ao longo de um determinado projeto, especialmente quando a gente está falando de projetos de infraestrutura, que são projetos muito grandes, às vezes projetos de quilômetros, você vai descobrir uma espécie que não estava ali prevista, você vai descobrir um determinado patrimônio, um sítio arqueológico que não era previsto. Então, na medida em que você descubra, você vai complementando esse estudo. Então o EIA e o RIMA devem ser estudos vivos. Então eles devem acompanhar a realidade do projeto. Mas é essencial que na primeira etapa, no momento que você está em uma fase de estudo e que o órgão ambiental vai viabilizar e vai observar a viabilidade do teu projeto, é essencial que, de alguma forma, você faça um melhor estudo para que isso norteie aquele órgão ambiental a te dar uma licença prévia ou não. Um outro aspecto muito relevante, antes da gente passar para a LI e para a LO, é compreender que os licenciamentos ambientais, eles hoje, por terem um impacto e conforme a gente expôs, que o direito ambiental é um direito de terceira dimensão, ou seja, um direito de todos, é natural que ele se legitime não só em relação ao órgão ambiental, mas através da própria população impactada, da própria sociedade que ali vive. Então é muito recorrente e é saudável que ocorra, dentro do âmbito dos licenciamentos ambientais, uma série de audiências públicas. O que é audiência pública? Nada mais é do que o espaço público organizado para que a população, a sociedade, se manifeste em relação àquele determinado projeto ambiental. Então, não só o órgão ambiental vai analisar se aquele projeto é viável do ponto de vista ambiental, como ele vai ter uma participação da população que é muito saudável para legitimar. E isso faz com que os projetos hoje de infraestrutura, eles tenham, por natureza e por necessidade, a legitimação popular. Então, se outrora você fazia um projeto independente do que a população imaginasse, hoje é essencial que a concessionária, o Estado, conquiste aquela população e consiga demonstrar aquele interesse público. Então, isso é uma forma, inclusive, de você reforçar o interesse público do projeto. Porque, na medida em que você legitima uma audiência pública, de alguma forma, você realmente tem um selo da população muito maior do que só um órgão ambiental que, muitas vezes, tem uma ingerência política, alguma coisa nesse sentido. Então, as audiências públicas são muito saudáveis. Então, outorgada a licença prévia é sinal que o teu projeto é viável e é viável naquele local. Então, ele analisa o local onde você está impactando e as características do teu empreendimento. E o que ocorre na prática? Na medida em que ele expede essa licença prévia, ele cria uma série de condicionantes, ou seja, a partir do seu estudo e a partir da análise do órgão ambiental, ele vai analisar uma série de condicionantes que são essenciais a serem cumpridas para que você prossiga nesse processo ambiental. Então, como a gente disse, o licenciamento, ele nada mais é do que um processo, que ele se inicia com a apresentação do estudo e ele visa, ao final, obter uma licença para poder operar. Então, entre cada licença, você tem uma série de condicionantes que são estabelecidas pelo órgão ambiental que, de alguma medida, devem ser cumpridas para que você possa avançar. Então, a prática é, você protocola o teu EARIMA, você participa das audiências públicas, recebe a sua licença prévia e ter algumas condicionantes e ao longo dos anos vai cumprindo essas condicionantes para efetivamente progredir para uma licença de instalação. No momento que você recebe a licença de instalação, novamente vem uma série de outras condicionantes, mas aí você já pode efetivamente implantar o teu projeto, então você já pode ter frente de obra, você já pode botar o projeto no chão e ao final desse projeto ter sido implantado e as condicionantes terem sido cumpridas, efetivamente você obtém uma licença de operação com um prazo determinado, mas que pode ser renovado. Então, esse é o macro processo de forma bem simplificada como é que funciona o licenciamento ambiental. O primeiro aspecto a ser tratado é quem licencia esse órgão ambiental? Então, quando a gente fala de questão ambiental, a gente está falando de duas competências básicas. A gente está falando da competência legislativa para saber quem trata das normas de natureza ambiental e a gente também está falando da competência administrativa, Então, quem é o órgão competente para, de alguma forma, licenciar aquele projeto? E a Constituição, ela prevê, e cabe aqui a gente especificar esses dois aspectos distintos, a Constituição prevê a presença tanto de todos os entes federativos, tanto no âmbito da norma, então de legislar a questão ambiental, como do ponto de vista de licenciar o projeto. Então, hoje, você tem no Brasil a competência compartilhada por todos esses entes federativos. No âmbito legislativo, existe uma discussão se as normas federais devem ou não prevalecer sobre as normas estaduais e se as normas estaduais devem ou não prevalecer sobre as normas municipais. Essa questão já foi objeto de ações junto ao Supremo, junto ao STJ, e o que se tem hoje, o que a doutrina mais delimita em relação à questão, é que vai prevalecer a norma que mais protege o meio ambiente. Então, você parte dessa principologia de que a norma que mais protege o ambiente, a que mais preserve, vai ser aquela norma que vai prevalecer. Então, não necessariamente do ente federativo superior. É óbvio que isso comporta questionamentos, existe parte da doutrina que vai ter um entendimento um pouco distinto, mas isso é algum certo norte e delimita esse aspecto. No âmbito especificamente da questão administrativa, esse foi um ponto que durante muitos anos trouxe muito questionamento tanto para os aplicadores do direito como inclusive para os implantadores de projetos. Por quê? Porque a Constituição Federal previa que deveria haver uma lei complementar que ia tratar de competências ambientais. Então, que ia estabelecer a que cabia cada ente federativo. Só que, até o ano de 2011, essa norma não veio. Essa norma que hoje existe é a lei complementar número 140 de 2011, é a norma que trata especificamente das competências ambientais. Só que, até 2011, essa norma não existia no universo jurídico. Então, uma dúvida persistia em relação a qual ente federativo caberia licenciar. E não só licenciar, a qual ente federativo caberia fiscalizar determinada atividade ambiental. Então, era muito comum você ver, até 2011, determinados projetos que poderiam ser licenciados pelo órgão federal sendo fiscalizados pelo órgão estadual ou sendo fiscalizados pelo órgão municipal. E mais do que isso, em alguns casos, os órgãos federais e estaduais diziam que não tinham competência para legislar. E não existia uma forma, um caminho para você entender quem deveria licenciar aquele projeto. Então, é como se os dois órgãos falassem, olha, eu entendo que essa não é a minha competência. E muitas vezes, existiam projetos que ficavam atrasados alguns anos por uma ausência de competência legal. Então, esse é um desafio anterior que hoje a gente não vivencia mais. hoje a gente tem uma clareza e uma facilidade muito maior diante da lei complementar 140. A lei complementar 140 enseja algumas discussões, parte da doutrina alega que alguns pontos ali não estão em conformidade com a Constituição, mas seja como for, a lei complementar 140 deu um grande norte. Então, ela estabelece em seus artigos o que é a competência da União, o que é a competência do Estado e o que é a competência do município. É óbvio que existem particularidades, mas aqui, para dar um norte, para que se compreenda quando um órgão vai licenciar o outro, a gente parte de uma regra básica que obviamente compreende suas exceções. Mas, de maneira geral, o que se observa é o impacto e a dimensão do impacto ambiental. Então, se eu estou falando de um determinado projeto que vai ter um impacto só no município, vai ser o município a licenciar. Se ele impacta em mais de um município, você atrai a competência estadual. E se você impacta em mais de um Estado, você atrai a competência da União. Obviamente, cabe expor que existem excepcionalidades, muitas das quais de forma explícita na Lei Complementar 140, que não cabem aqui ser detalhadas, mas se você pegar a Lei Complementar 140, você vai ver detalhadamente o que é competência de cada órgão. Mas, a regra geral, a premissa básica que guia os licenciamentos ambientais é certamente a questão do nível de impacto ambiental. Então, visto isso, hoje a gente vive um momento de certa tranquilidade e de uma segurança jurídica um pouco maior, porque pelo menos a gente não vive em um ambiente que as pessoas efetivamente não sabem em qual órgão ambiental vão efetivamente licenciar. Por outro lado, os prazos dentro de órgãos ambientais não existem. E muitas vezes não é por uma falta de cuidado em um determinado órgão ou outro. Muitas vezes é inclusive por uma falta de estrutura. Então, quando você observa que um dos grandes responsáveis pelos licenciamentos ambientais é o próprio Estado, e você observa que o Brasil é um país de dimensão continental com estados diferentes, com realidades diferentes, a gente observa que existem órgãos ambientais estaduais mais estruturados e outros menos estruturados. E isso acaba sendo um grande dificultador, porque muitas vezes esses órgãos com menos estrutura, com menos número de pessoal, uma estrutura física acaba de alguma forma inviabilizando o melhor transcurso. Então, aquilo que a gente expôs na primeira aula, o grande ponto não é a questão da preservação ambiental, o Brasil tem uma legislação adequada, o Brasil preserva e isso deve ser feito. O Brasil tem uma importância não só para o próprio país, mas em nível global, a diversidade ambiental que existe hoje no Brasil deve sim ser preservada e qualquer obra a ser instituída no Brasil deve ter esse nível de preocupação. Por outro lado, o que não se pode compreender é que mesmo que você cumpra esses requisitos, você não consiga avançar. Então, são duas discussões básicas. A primeira, entendo que não há um questionamento muito mais amplo. No momento que a gente vive hoje, com as discussões em nível internacional da proteção ambiental, não há quem possa defender que a questão ambiental deva ser deixada de lado. Pelo contrário, a questão ambiental é essencial para a continuidade da vida humana. Por outro lado, o que não se pode compreender, o que não pode se aceitar é que, existindo a questão ambiental e ela sendo prevista por dentro de uma concessionária ou pelo Estado, ela não consiga avançar simplesmente por uma falta de estrutura, por uma burocracia. Então, existe uma diferença muito grande entre uma eficiência estatal no âmbito do licenciamento e os aspectos que devem ser protegidos dentro do licenciamento ambiental. Bom, além da questão do licenciamento ambiental, o segundo ponto a ser tratado no âmbito da infraestrutura e dentro do âmbito da questão ambiental diz respeito às áreas especialmente protegidas. Algumas delas foram previstas no Código Forestal e vale ressaltar que recentemente esse código foi alterado e de alguma forma você atualizou as principais questões que existiam no Brasil. Foi um tema muito debatido dentro do Congresso Nacional e por fim se saiu uma norma que de certa forma é adequada aos anseios da sociedade brasileira. Então, no âmbito do Código Forestal existem duas áreas que são de proteção ambiental e áreas especialmente protegidas que cabem ser analisadas porque muitas vezes tem uma interferência com projetos de infraestrutura. A primeira dessas áreas é a reserva legal. A reserva legal nada mais é do que uma área que deve ser protegida dentro de todo imóvel rural brasileiro hoje e que é uma área que é escolhida pelo proprietário rural. A dimensão dela vai depender do bioma e do estado em que você se localiza mas é uma área em que você protege dentro da sua propriedade e muitas vezes qual é a relação dela com o projeto de infraestrutura? Muitas vezes a infraestrutura o projeto que está sendo construído vai passar por dentro dessa área de reserva legal. Então, tem duas discussões. Primeiro, se o imóvel objeto da implantação ele possui ou não reserva legal o ideal é que ele tenha toda propriedade hoje rural brasileira deve ter reserva legal mas a gente sabe que muitas vezes isso não é cumprido e o órgão ambiental muitas vezes se utiliza do licenciamento ambiental porque tem um impacto em muitas propriedades como a gente disse algumas vezes em mil, duas mil propriedades e obriga que de alguma forma essas áreas ambientais de reserva legal que deveriam estar sendo já protegidas pelo proprietário privado ele passe a ser compensada e protegida pelaquele empreendedor então a reserva legal é certamente um dos pontos muito relevantes no âmbito de projetos de infraestrutura só que como disse ela é ela é averbada ela pode tanto ser averbada na matrícula do imóvel como era feita no código florestal anterior hoje também você tem o cadastro ambiental rural o CAR então também é uma segunda possibilidade hoje de você registrar no CAR e não necessariamente registrar na matrícula imobiliária mas isso é uma opção obviamente é uma obrigatoriedade todo proprietário de imóvel mas ele é que opta dentro da sua propriedade em qual local vai se colocar reserva legal diferentemente das áreas de preservação permanente as APPs que também são previstas dentro do código florestal elas tem uma natureza um pouco distintas porque as APPs elas existem independente do registro independente da escolha do proprietário do imóvel ou seja se você tem uma determinada área perto de um rio ou no topo de um morro e existem todos os aspectos bem delimitados dentro do código florestal aquilo é considerado área de proteção permanente é considerado uma APP e a APP qualquer impacto econômico na APP ele é negado pelo código florestal existem exceções e justamente uma das exceções são os projetos de infraestrutura então você não pode desenvolver uma atividade econômica dentro de uma APP você não pode desmatar aquela área por uma atividade econômica normal então você não poderia botar um comércio por exemplo por outro lado se você estiver diante de um projeto de interesse público de um projeto de infraestrutura aí sim você tem a legitimidade você tem a possibilidade de suprimir aquela área a partir de uma autorização especial para tanto então é uma excepcionalidade prevista pelo próprio código florestal que institui a área de preservação permanente então o que se observa aí é que a ponderação entre proteção ambiental e projeto de infraestrutura foi optada dentro do plano legislativo e se oportunizou que projetos de infraestrutura adentrassem ainda que fossem em áreas de preservação permanente feitas essas considerações sobre o código florestal no próximo momento vamos tratar das unidades de conservação mas antes disso vamos ouvir a primeira pergunta dessa terceira aula a grande particularidade nos projetos de infraestrutura diz respeito justamente a dimensão desses projetos então conforme observamos os projetos hoje de infraestrutura tem uma dimensão muito grande e por consequência são projetos de grande impacto um segundo aspecto a ser analisado em relação aos projetos de infraestrutura e diz respeito a essa questão de quem deve licenciar até pouco tempo uma das discussões que se tinha muito grande no âmbito federal era justamente o seguinte você tinha o governo federal fazendo as concessões no âmbito das ferrovias rodovias portos e aeroportos e quem caberia licenciar seriam os órgãos estaduais e diante dessa discussão inclusive foram expedidos decretos no sentido de atrair essa competência para fins da própria união licenciar e de alguma forma ter ingerência para que isso andasse um pouco mais rápido um terceiro aspecto a ser lembrado de respeito justamente a isso a gente vai tratar especificamente dos próximos modelos nas aulas subsequentes dentre os quais por exemplo o modelo ferroviário e uma das grandes discussões que se fazia nesse modelo era justamente essa como é que a iniciativa privada vai pegar um projeto que foi apresentado um EI a rima por parte do poder público e se o poder público traria esse projeto a concessão já com uma LP com uma LI então isso certamente também é uma das particularidades dos projetos de infraestrutura porque em regra aquele que inicia o projeto é justamente aquele que vai dar continuidade mas como a gente está diante de casos de concessão casos em que efetivamente o bem é concedido o determinado projeto é concedido muitas vezes esse projeto vai nascer com poder público e só a posterior ele vai ser transferido para a iniciativa privada então pode ser que esse projeto de infraestrutura ele tenha duas interfaces uma interface pública para uma determinada empresa pública que vai dar entrada nessa LP inclusive vai fazer esses estudos e posteriormente a concessionária que vai passar a assumir esse projeto e o grande risco que daí decorre é justamente compreender até que ponto a iniciativa privada está disposta a assumir esse risco de um EI a rima ou de uma própria LP que não foi ela que ajudou a construir porque justamente se houver qualquer tipo de problema e muitas vezes a gente sabe que o Ministério Público ao longo do processo pode propor uma ação questionando ou o próprio órgão ambiental pode vir a revisitar um determinado posicionamento certamente isso acaba trazendo um risco para esse tipo de atividade avançando no nosso estudo que a gente estava tratando exatamente das áreas especialmente protegidas a gente passa a abordar a questão dos NUC das unidades de conservação então o que a gente falou existem áreas especialmente protegidas previstas no código forestal conforme a gente expôs reserva legal e área de preservação permanente e também existem as unidades de conservação o que é importante ter em mente quando a gente fala de projetos de infraestrutura a própria lei dos NUC que foi a lei que estabeleceu esse sistema de unidades de conservação ele prevê que quando você estiver diante de uma obra de grande impacto como é o caso de uma obra de infraestrutura você vai ter que de alguma forma financiar uma dessas unidades de conservação então teve uma discussão inclusive que também foi proposta e chegou ao Supremo Tribunal para descobrir quanto seria o quântum a ser pago e hoje de maneira geral o que se equivale a meio por cento do projeto independente do licenciamento independente de condicionante independente de outros aspectos meio por cento do valor do empreendimento deve ser destinado a uma determinada unidade de conservação mas afinal o que são as unidades de conservação as unidades de conservação hoje no Brasil são divididas em dois grupos unidades de proteção integral e de uso sustentável a diferença básica a própria nomenclatura dá a entender as de proteção integral é onde você tem uma restrição maior à atividade humana especialmente atividade econômica no âmbito das atividades de uso sustentável você tem uma facilidade um pouco maior de compatibilizar a participação humana a vida humana com esse tipo de unidade de conservação inclusive nas de uso sustentável muitas vezes você compatibiliza que essa propriedade se mantenha no domínio da iniciativa privada e ainda assim se proteja a questão ambiental por outro lado de proteção integral em regra você tem uma desapropriação então você transfere o domínio público para que você possa proteger a lei estabelece cada uma dessas são uma série de unidades em cada um desses dois grupos mas o que é importante ter em mente é isso que nos projetos de infraestrutura tanto você pode acabar impactando nesse tipo de unidade de conservação e isso vai ter que ser objeto próprio de estudo e análise dentro do âmbito do licenciamento ambiental como também as obras de infraestrutura tem que financiar em certa medida esse tipo de unidade de conservação hoje o Brasil possui uma infinidade de unidade de conservação e sempre a discussão que existe é como de alguma forma gerir isso porque muitas vezes você tem unidades que são instituídas no ponto de vista do papel mas não tem um plano de manejo não tem as condições adequadas e acabam não sendo geridas e acabam não cumprindo com seu papel que em última análise é a proteção ambiental quando a gente fala dessa própria gestão desses recursos é um outro tema que traz um grande debate quem deveria gerir esse recurso desse meio por cento previsto na lei dos NUC então em alguns estados hoje da federação existem determinados ONGs ou fundações que promovem a gestão desse valor e investem porque muitas vezes até para o próprio estado é difícil fazer a gestão desses valores e a própria iniciativa privada às vezes tem interesse de arcar com a sua obrigação legal mas não tem as condições adequadas de fazer esse investimento diretamente então esse é um dos pontos que carece uma análise mais profunda e um dos temas que certamente ao longo dos próximos anos vai ganhar uma discussão maior e um aspecto regulatório mais profundo que preveja exatamente como esse dinheiro deve ser gerido e quais são as melhores formas para que isso ocorra além das áreas de preservação permanente reservas legais e unidades de conservação a gente tem as comunidades tradicionais e aqui a gente vai tratar de duas basicamente que seriam as mais emblemáticas então é muito comum quando você está implantando projetos de infraestrutura ao longo do Brasil especialmente em determinadas regiões que você tenha dois grupos que muitas vezes estão ali então independente da população local que você pode negociar e obter acesso ao imóvel ou desapropriar ou de alguma forma reassentar além da reserva legal da APP além da questão da unidade de conservação em alguns momentos você encontra dois tipos o primeiro seriam reservas indígenas e o segundo seriam áreas de quilombo são duas áreas que carecem também de um nível de detalhamento mais amplo a própria questão indígena chegou na raposa do sol então teve uma discussão muito ampla da própria questão de demarcação desse tipo de terra qual seria o procedimento adequado isso de certa forma já está pacificado do ponto de vista do Supremo mas é muito frequente você ter projetos de infraestrutura que impactam diretamente ou indiretamente em terras indígenas e isso sempre gera uma discussão muito ampla porque até nesses aspectos você além da questão do órgão ambiental você tem a necessidade de própria negociação com a FUNAI com as próprias comunidades e a questão dos quilombolas que também é um outro aspecto muito recorrente também é um tipo de comunidade por autodeclaração então você tanto pode ter áreas de quilombola em regiões onde tem comunidades históricas como você também pode ter algum resquício de sítios históricos que também vão ser considerados quilombolas essas áreas de quilombola também muitas vezes tem algum tipo de interferência com projetos de infraestrutura e também sejam desafios além dessas áreas de reservas indígenas quilombolas e as áreas ambientais outro grupo de impacto relacionado com projetos de infraestrutura diz respeito aos sítios históricos os sítios arqueológicos e paleontológicos então você como a gente disse num primeiro momento no âmbito da questão da discussão de meio ambiente o meio ambiente estava muito pautado na questão de fauna e flora hoje o que se vê é que está muito mais o conceito ficou muito mais amplo como a gente disse existe um conceito que abarca uma série de outros aspectos e um deles é o patrimônio cultural então hoje você tem alguns sítios que por conta das determinadas características também enseja algum tipo de proteção especial por parte do Estado e é comum que você veja uma determinada obra impactando nesse determinado sítio e isso acaba ensejando também questionamentos de natureza de licenciamento então o primeiro sítio a ser tratado são os sítios arqueológicos então assim você tem resquícios os arqueológicos em determinado local que ensejam essa caracterização quando você está falando de resquícios arqueológicos você está falando de presença humana ou não pré-1500 então pré-descobrimento do Brasil esses sítios por natureza são de bem público ou seja independente de uma declaração simplesmente por haver aquele conteúdo ele é considerado bem público por outro lado você tem os sítios históricos então já passa até a presença humana pós-1500 então pós-ocupação portuguesa já são sítios que devem ter algum tipo de declaração algum tipo de tombamento para se caracterizar aquele interesse público dentro daquele determinado sítio você também tem os sítios paleontológicos que tem uma característica relativamente similar a dos sítios arqueológicos e por fim o patrimônio espeleológico aquilo que se define como cavidade que também é um dos temas hoje muito recorrentes no âmbito de projetos de infraestrutura até pela recorrência deles no Brasil então qualquer cavidade o conceito é muito amplo o decreto que trata dele especifica que é qualquer buraco na terra onde um ser humano possa caber e o patrimônio espeleológico essas cavidades ele tem dois tipos de proteção você tem a proteção do ponto de vista histórico por isso que ele se enquadra dentro dessa característica de patrimônio cultural muitas vezes existem resquícios históricos dentro dessas cavidades mas também você pode ter uma proteção por conta da fauna e da flora existem espécies e determinados grupos que só se vivem e tem no ecossistema daquela cavidade então por conta disso você tem uma proteção hoje você as últimas legislações que tratam de patrimônio espeleológico eles oportunizam que de alguma forma você impacte nessas cavidades desde que você de alguma forma gere uma proteção em outras cavidades então a ideia por trás do sistema hoje do patrimônio espeleológico é de alguma forma toda vez que você impactar uma determinada cavidade você proteger outras de qualidade e com índice melhor então isso é uma forma de você jogar essa proteção para fins de iniciativa privada mas como dito é muito recorrente você vê em projetos de infraestrutura quase todos tem algum tipo de impacto em cavidade e como isso vem recentemente sendo muito discutido sendo objeto inclusive de muitas ações por parte do Ministério Público tem ganhado bastante destaque no âmbito dos licenciamentos ambientais então conforme visto a questão ambiental é muito ampla obviamente que muitos são os detalhes que poderiam ser abordados mas a ideia aqui foi de alguma forma trazer os principais desafios que se encontram no âmbito da implantação os desafios que se apresentam para aquele empreendedor que busca de alguma forma implantar um projeto conforme falado também as particularidades envolvidas dentro do projeto da infraestrutura de respeito justamente a você ter um projeto que muitas vezes é implantado hoje pela iniciativa privada mas há um interesse público e aí dependendo da fase em que ele passa para a iniciativa privada e até que ponto o poder público leva esse licenciamento vai ter uma forma ou outra de ser conduzido de qualquer forma é um desafio grande então qualquer empresa ou qualquer Estado que se proponha hoje a fazer um projeto de infraestrutura de grande envergadura tem que ter essa preocupação ambiental e vai ter que entender em nível de detalhe todos esses pontos que a gente abordou por fim ainda nessa aula 3 a gente falou que a gente falaria um pouco dos contratos de engenharia os contratos de engenharia é um outro tema que também comporta uma série de detalhamentos mas cabe aqui expor basicamente quais são as premissas que vem mudando ao longo dos anos então quando você está diante desses projetos de infraestrutura é muito comum você ver contratos de EPC contratos de EPCM os próprios contratos de aliança que é uma nova modelagem que vem ocorrendo e a própria discussão dentro do âmbito estatal da mudança em relação ao 8666 e o RDC que é o regime diferenciado de contratação o RDC ele nasceu na legislação brasileira e foi incorporado a partir das grandes obras para a Copa do Mundo então você via que eram obras que tinham que ter uma celeridade um pouco maior você não poderia ficar engessado dentro da lei 8666 e de alguma forma você teria que oportunizar que a iniciativa privada tivesse uma participação mais ampla esse regime que foi instituído primeiramente para fins de estádio obras relacionadas com a Copa do Mundo vem ganhando cada vez mais dimensão em outros projetos e vem sendo incorporado em outras legislações então até alguns marcos regulatórios atuais de infraestrutura vem incorporando esse RDC e aqui cabe a gente analisar o que é esse fenômeno tanto do RDC tanto dos EPCs dos EPCMs os contratos de aliança basicamente aquilo que a gente chegou a expor na primeira aula aprofundou um pouco na segunda e voltamos ao tema nessa terceira aula o que a gente está diante hoje é de um momento em que há uma transferência maior por parte do poder público para a iniciativa privada muitas vezes essa iniciativa privada por si só uma determinada empresa não tem capacidade de ela sozinha conseguir implantar aquele projeto então por isso que você tem as modelagens você tem a criação de sociedades com fim específico você cria consórcios para de alguma forma ou administrar determinada concessão ou para implantar determinado projeto ou para que uma empresa implante a outra faça gestão e essa própria relação com o Estado passa a ser uma relação mais dinâmica então se antes a gente vivia naquela modelagem DBB em que o Estado ele contratava desenhava qual que era a perspectiva do projeto fazia uma licitação contratava uma empresa para executar uma determinada obra e depois retomava essa gestão hoje o que a gente tem visto é a gestão cada vez mais na iniciativa privada e por conta disso a necessidade de contratos mais dinâmicos contratos que modelem melhor o risco porque em última análise que a gente está discutindo em projetos de infraestrutura é como esses riscos vão ser alocados quem é que vai incorporar determinado tipo de risco e como é que isso vai se dar dentro dessas relações então existe toda uma dinâmica todo um arcabouço de novas dinâmicas contratuais muitas das quais incorporadas de outros sistemas jurídicos que passam a estar na vida jurídica brasileira e passam a ser incorporados e sejam toda uma análise mais profunda do que seriam esses níveis de contrato como disse esses contratos eles representam as obras de engenharia mas muitas vezes quando você analisa um contrato desses você começa a observar que o risco de implantação do projeto está muito mais relacionado às questões fundiárias ambientais do que propriamente dito em relação à execução do projeto então aquela modelagem antiga do DBB se prestava muito bem quando você não tinha desafios de implantação então você sabia exatamente qual era o tamanho da obra você calculava você tinha provavelmente uma diretoria de custos que ia saber exatamente quanto você ia ter de concreto de material o tempo que você demorasse fazer um contrato e vida que segue conseguir participar dessa licitação com menos risco hoje quando a iniciativa privada é chamada para implementar esse projeto contribuir na gestão e aí você tem uma gestão social uma gestão ambiental e todos esses aspectos inerentes à implantação do projeto você precisa de contratos mais amplos seja para entre a iniciativa privada ela se incorporar e criar uma aliança apta a se propor a entrar nessa dinâmica regulatória com o Estado ou entre o próprio Estado então é daí que decorrem as PPPs o RDC essas novas dinâmicas que fogem um pouco aquela tradicional contratação pública por execução e com objeto plenamente determinado com escopo determinado e com baixo risco então o que a gente observa é que ao longo dos próximos anos essas dinâmicas vão ser cada vez mais exploradas e isso vai criar toda uma nova forma de compreender essas contratações públicas e isso vai ter um dinamismo muito mais amplo e tem que ser assim porque se de alguma forma você também quiser transferir o que era a princípio no primeiro momento a ideia do governo transferir diretamente isso para a iniciativa privada sem alocar esses riscos você acaba gerando um custeio maior e acaba muitas vezes até afastando o interesse de participantes nessas licitações feitas essas considerações vamos para a próxima pergunta dessa aula Quais são os grandes entraves ambientais nos projetos de infraestrutura? Conforme exposto os entraves ambientais são distintos a gente tem analisado durante essa terceira aula a concepção de direito ambiental cresceu muito e por consequência os entraves também então tanto do ponto de vista da flora e da fauna conforme a gente expôs tanto das áreas especialmente protegidas então é muito comum você ter impactos em áreas de reserva legal áreas de preservação ambiental como também nas questões de patrimônio cultural e de outras naturezas então a gente também na aula 2 a gente falou muito da questão fundiária da dificuldade que se tem hoje para liberar fundiaramente como você consegue de alguma forma ou a partir de negociações ou a partir de desapropriação viabilizar essa liberação mas certamente a questão social também é um segundo desafio e também pode ser compreendido dentro da questão ambiental respondida a segunda pergunta vamos para a terceira e derradeira pergunta desta terceira aula Qual a importância do patrimônio cultural hoje no âmbito da implantação de projetos? A questão do patrimônio cultural conforme expusemos também é um dos grandes pontos hoje notadamente pela participação do próprio Ministério Público então o que a gente viu ao longo dos anos é que a questão do patrimônio cultural foi ganhando um grande impacto tanto do ponto de vista dos licenciamentos como do ponto de vista dos estudos que as empresas fazem justamente em decorrência de uma participação mais ativa da sociedade da defensoria especialmente do Ministério Público então se você analisar os últimos anos e os últimos projetos implantados no Brasil e comparar com de décadas anteriores certamente vai se ver uma preocupação com patrimônio cultural muito mais amplo então se antes a figura do historiador ou do próprio arqueólogo ela era pouco utilizada dentro de um EIA-RIMA ou dentro de um licenciamento hoje passa a ser fundamental dificilmente uma empresa de grande porte ou o próprio Estado vai partir para um licenciamento ambiental de grande porte sem refletir muito a respeito da questão do patrimônio cultural sem buscar analisar se há naquela região um determinado sítio de natureza arqueológica paleontológica inclusive isso também demonstra um certo amadurecimento do licenciamento ambiental em alguns países inclusive com histórias muito mais amplas que a do Brasil onde por exemplo Roma seria um exemplo você observa que a participação dos institutos ligados ao patrimônio cultural são muito amplos então hoje dificilmente você vai ver alguma obra de infraestrutura numa cidade como Roma que ocorra sem ter algum tipo de trabalho pretérito junto a esse instituto de patrimônio cultural e isso você vê por exemplo no Rio de Janeiro nas últimas obras ligadas às Olimpíadas foi recorrente a frequência de descobertas de determinados valores e sítios culturais que se desconhecia a partir do momento que você foi iniciando as obras isso foi sendo descoberto e de alguma forma as concessionárias e o próprio Estado teve que se adequar para dar a condição adequada para que esse material não fosse descoberto então uma das dificuldades que se tem muitas vezes é a dificuldade de se descobrir isso antes de se iniciar as obras então é recorrente você ter a descoberta desse material já no início das obras mas existem mecanismos de resgate formas para que você consiga compatibilizar a proteção desse patrimônio cultural justamente com a própria obra que vai seguir respondida essa questão a gente encerra essa terceira aula essa terceira aula que a gente tratou basicamente das questões ambientais e das questões dos contratos de engenharia na próxima aula a gente já entra dentro dos modais em espécie então vamos tratar em duas aulas sobre os aeroportos portos, ferrovias e rodovias explicar um pouco qual que é o histórico da regulação de cada um deles e como vem ocorrendo as dinâmicas de concessão nos últimos anos contamos com vocês na próxima aula e muito obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto? então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Se inscreva no canal.